Fala pessoal, beleza? Hoje vou verificar aqui o nível do óleo do polo, deixa eu acender a luz aqui porque se não, verificar o nível do óleo do polo né, o carro está atualmente com 2.495 quilômetros e como eu nunca verifiquei, esse carro já tem quase dois meses comigo, eu vou dar uma verificada que é o ideal, você está verificando sempre quinzenalmente né, 15x15 e vamos lá, eu fiquei muito tempo sem verificar o da Tiguan e quando eu verifiquei o nível estava 1 litro a menos e geralmente esses motores MSI, deixa eu sair, esses motores MSI, eles tem muito histórico de estar baixando aí o que foi que a Volkswagen fez, ela pegou, esses carros geralmente estavam vindo com 4 litros de óleo aí ela pegou, botou para os motores vindo, completou com meio litro a mais para quando o carro consumir óleo já baixar para o nível ideal né, a gente vai verificar aqui agora, deixa eu abrir aqui a tampa o celular no bolso chave faz falta né pessoal, os amortecedores aqui no capô, eu fiz a instalação dos amortecedores no carro de Val fiz bem aqui nessa vaga né, se você quiser ver como foi feita a instalação, clica aqui no card aqui em cima que eu vou estar deixando, tá, então pessoal, trouxe aqui ó, o papelzinho né, vou colocar a câmera na cabeça para a gente estar fazendo toda a verificação aqui, a questão da água, do fluido do arrefecimento esses carros não tem histórico de estar baixando, pelo menos até onde eu sei esses MSI, mas o meu TSI, ele baixava, acende, mas o meu TSI, ele baixava, é, constantemente ele estava baixando né, eu tive um Polo, um Polo não, um Gol, MSI, mas não era esse motor, é o EA111, ele baixou e aí a gente constatou que era na bomba d'água que estava melejado tá, acende, de novo, e aí eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, primeiro a questão do líquido de arrefecimento desse carro alguns deles, quando baixa né, ele fica bem no mínimo, certo, porque o sistema está pressurizado e aí, quando a gente vem aqui ó, e tira a tampa geralmente ele sobe né, com esse carro não acontece isso, com a Tiguan também estava ok né, não deu em nada, certo, então alguns carros aí, quando você, alguns carros TSI, se você por acaso tirar essa tampa, acende luz, por acaso você tirar essa tampa e o líquido de arrefecimento continua baixo, alguma coisa tem, tá, vamos verificar, beleza, vamos lá espero que esteja ok aí, né vamos lá, vamos tirar a varetinha aqui olha a diferença turma, o da Tiguan estava aqui o nível, nessa gretinha daqui para aqui né, já o do Polo, pode ver o olho está até escuro pela quilometragem, porque está escuro deixa eu botar de novo aqui na cabeça tá escuro porque porque eu só rodo nesse carro na gasolina então quando você roda na gasolina o óleo, querendo ou não ele escurece mais né já quando você roda com álcool é, ele mantém o óleo muito mais limpo né então vamos lá verificar daqui agora vamos lá vamos lá câmera na cabeça vamos lá, vamos dar uma verificada acho que está pegando perfeito aí né esse acessório aqui pessoal é obrigatório, tem todos os carros né um acessóriozinho aí é obrigatório você 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 ter limpei vamos lá perfeito perfeito olha um perfeito nível né até o momento não baixou nada a gente vai continuar acompanhando aí né vamos ver aí como decorrer da quilometragem vamos lá decorrer da quilometragem aí se vai ter alguma alteração né espero que não o jeito dele ficar é desse jeito aqui né outro problema crônico que os motores é a 111 tem que é da aquele melejamento de óleo aqui nessa tampa porque o que que acontece essa tampa aqui ó ela é sobre ela é de pressão né aí a gente pode ver essa tampa ela tem essa guarnição aqui ó nessa borracha aqui né e aí ó com o tempo essa borracha resseca e termina melejando e aí termina melando toda essa tampa de válvula aí é até o momento essa aqui não deu é nenhum tipo de melejamento e espero que não dê também né aqui a própria fábrica recomenda esse óleo da castrol né que ele fala aqui recomendado eu particularmente não gosto muito desse óleo tá é eu prefiro usar os óleos da mobil é óleo da shell né lubrax é gosto meu tá pessoal cada um utiliza óleo que acha mais mais interessante até porque quando a gente vai na concessionária fazer a revisão é eles não tem só esse tipo de óleo pelo menos aqui pelo menos aqui em salvador eles não tem apenas esse tipo de óleo quando eu vou fazer a revisão é eles tem lá geralmente dois a três tipos de óleo fora esse castrol já aconteceu de chegar na revisão e ter somente esse óleo já já aconteceu mas não tinha muito o que fazer é óleo recomendado eu utilizo mas esse Ricardo aqui eu não gosto prefiro usar os outros tipos de óleo porque não sei não gosto né não acho um óleo legal tá então é isso aí é líquido de enriquecimento ok nível do óleo ok né vou completar aqui o nível da água do para-brisa eu tenho uma caneta aqui pra gente tá tá até folgado pra gente verificar futuramente o nível pra verificar o a validade aqui do fluido de freio deixa eu tirar aqui pra vocês verem como é porque esse fluido aqui ele tem validade de dois anos passou de dois anos ele se contamina com água né e aí com a canetinha a gente consegue fazer a medição pra saber se tá bom pra saber se tá no prazo beleza turma mas como o carro é novo o carro de 2021 esse carro foi fabricado em outubro de 2020 né ele é 2021 então provavelmente tá no tempo aí tá mas eu vou tá fazendo essa verificação aí futuramente beleza turma dependendo do carro ser novo ou não o ideal a gente tá sempre verificando isso aí de 15 em 15 beleza forte abraço fica então se inscrever deixa aquele like aí que me ajuda bastante valeu né e aí e aí e aí